Nos dias 8 e 9 de setembro, a TAF, Indústrias de Plásticos, realizou a segunda convenção de vendas, considerando as regionais Sul, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, reunindo mais de 80 representantes comerciais. Dentre diversos assuntos abordados como homenagens, valores, planos de negócios, panorama geral e estudos de dados comparativos do setor polimérico, oportunizou-se importante integração do time comercial junto aos headers e toda a diretoria. A TAF saúda sua força comercial, pois sabe a importância de ter um time comprometido com os objetivos e expectativas da empresa. A TAF, nacional com qualidade global. A TAF, nacional com qualidade global.